Eu só queria começar falando que o Castanhari é o cara mais legal do mundo. Um beijo. Ai, a Paty, ele conhece o meu clima como eu. O Paty, ele é um cara muito querido, né, Paty? É nóis, te amo. Um beijo, na sua bunda. Dá like no meu vídeo. É nóis. Ô, Paty, a gente precisa... Com aquela coisa lá gostosa. Precisa, verdade. Mas você já falou com ela lá, ela topou? Volta com isso. Ah, ela é uma jogabunda, né? Mas ela sempre topa. Ah, e ela lá, você... Ah, mas o Castanhari, você falou que ela topava, não sei o que, que ela é grandona, que dá pros dois, pá. Ah, mas a gente já conhece a metodilice faz tempo. Nossa, triple tank do outro lado, hein, cuidado aí. Nossa. Tô na maciota aqui, tô na maciota. Tô na maciota. Venceu o problema. Ó, passou um jeito, passou um jeito, tô doido. Passou, 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 avancei. Três. Comi a phara, comi a phara. Ó, tem passou um jeito, tô no jeito aqui, querido. Passou um jeito aqui em cima. Tô comendo a merch, tô comendo a merch, você tá com o pé na cobra. Tá comendo o que, gente? Vem, gente, vem, gente. Matando a Rai-Há, legal. McCree morto. Vem, gente, vocês estão emocionados. Deixa eu te ajudar. A merch, a merch, a merch, a merch. Tá comendo a merch. Tá, mas esse porco é o filho da puta mesmo. Matamos. Pega a D.Va, pega a D.Va. Matou a D.Va. A phara voando aqui em cima de mim, ó. Vou matá-la de novo, ó. Eita, botei duas vezes a phara de Reaper. Vai tomar no meu cu, jogo demais. Tá certo o Hulk morrendo ali de Sifis e... Vai, Pedro, te ajuda. Vem, vem, vem. É, ó. Minha ajudada. Ah, tá bem. Eu achei que ele morreu meio rápido. Ai, ai, ai. Socorro, 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 socorro. Vou dar no phara. Eu desviei desse Hulk aí como se fosse o Neo... A phara, a phara, a phara. Ela vai cair. Essa phara não sabe jogar, não. Ela é ground. Olha eu matando a sombra por trás aqui, ó. Chega a phara de... Mano, essa phara é terrível. Essa phara é terrível. Eu matei a phara três vezes de Reaper. Não faz sentido nenhum, mano. Nossa, limpamos aqui, hein. Caralho. Ó o Pedro, ó o Pedro, perseguindo o cara lá na base dele. Vai, Pedro, vai, Pedro, vai, Pedro. Não, não, não. Vai, agora você cair de sua boca. Volta aqui, gente. Tô me atacando aqui, mané. Tô moqueado na direita aqui. Só tá dando bom porque o Nofax tá me rilando de forma absurda. É, o Nofax tá lindo hoje. Nossa, cara. Eu dava com o Nofax, tô sério. Ah, a Ana me fez dormir, gente. Precisa ajuda, precisa ajuda, pessoal. Tô no meu na direita? Vamos lá. Vamos voltar neles aqui na direita. Deixa subir. Deixa eu apunilar aí. Boa, boa, Castanhari, caralho. Tá da hora gameplay aí, Drizze? E não vai embora ninguém. Eita, porra, tá todo mundo aqui. Fudeu. Nossa, votou, votou, votou. Morrido. Matei. Tomei no cu, tia. Morri. Ele utou, ele utou e não matou ninguém. Pra que ele gastou a ult, mano? Tomei todo mundo. Esquerda, esquerda, esquerda. Avançaram, avançou, 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 avançou. Agora nós fudemos. Fudeu. Fudeu. Ih, tomei um hook aqui, não esperava. Ah, sério? Aí morreu, morreu. Ó a Diva, 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 Diva. As costas deles, as costas deles, as costas deles, as costas. Segura, segura. Fugi. Ih, eu caí aqui, tá quase morto. Erhardt tá quase morto, mano. Ana morta. Erhardt foi com a nossa base, quase morta, quase morto. Diva morta. Soldado, soldado, pistou de ajuda com o soldado. Ah, o porco, filha da puta. A Mercy tava com o pé na cova, véi. Eu tô com o ult, cara. Quase levei a Mercy, time. Deve levar três magrinhos ali. Vou pegar o guarda aqui. Vai, Cacenha, foca o guarda. Ó, a Mercy entrou aí, coelho. Nas costas aqui, nas costas aqui, Tracer. Nossa, errei, errei muito. Peguei a Tracer, peguei a Tracer. Objetivo, objetivo, objetivo. Ah, Tracer tá lá. Tá todo mundo chegando pelo meio, tá jogando pelo meio. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ó, ó, ó. Deep Red. Foi mal, Pedro, eu tirei. Não, tá ótimo? Eita, pulado. Não consegui sair. Acabou de deles, gastou o ult. Matei dois. Acabou o ult. Mira, mira, mira. Ah, não meiu, gente. Ah, macacão, macacão. Ah, caí na ult do soldado. Matei, todo mundo tava aqui. Vem, 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 vem. Vem, 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 o turno pronto. Ah, morri, não deu. Puta, não deu. Alguém me revive, alguém revive lá. Não tem não, Fax, como? Tô tentando, tô tentando chegar lá. Ah, já morri, já. Entendeu? Vamo aí, vamo aí. Eu tô aqui segurando, tô aqui segurando. Relaxa, segura que eu tô... Segurei, segurei. Pronto, já tô curando vocês aqui. Pô, tinha certeza que meu shift tava recarregado, velho. Puxou, puxou. Porra, mano. Pô, Pedro. Morrei aqui. Cheguei e puxou, velho. Peguei. Esse porcão é foda, mas esse porcão jogado pra caralho. Tô em cima aqui também, vou pegar dando dano. O porcão tá ganhando, velho. O cara tá rolando, velho. O macaco faz pouco também, só acabar com ele. Cara, ganhou. Pronto. Aêêêê. Nossa, foi por pouco essa, mano. Quer dizer, foi um puta estompe, mas a gente teve uma hora ali que... Final, é. Finalzinho. Nossa. Cara, o soldado focou a ult toda na minha testa. Mas é o que a galera esquece de fazer, né? Focar nos healers. Eu foco pra caralho, mano. Eu odeio ser healer por causa disso. Não, mano, Fax, você ganhou esse jogo pra gente ali. Foi mesmo? Foi as três vezes que eu tava muito meado. Nossa, mano. Tomei no cu muito nesse jogo, velho. Quem vai fazer a backdoor aí? Dreeze? Fala, Fax, você escolhe. Dreeze faz. Dreeze healer ou cortar árvore. Não, eu gosto de jogar de healer. Você reclama muito, mas vai ser colocado pra cortar árvore enquanto healer. Vamos lá, hein? Só me foda. Os caras vão armar uma defensiva fodida lá, hein? Ah, jogam todas as posições que ninguém quer jogar, tá ligado? Toma atrás de mim, entra todo mundo ali na esquerda. Ô, eu vou aí um pouquinho só de jamcratch só pra forçar eles um pouco, vocês não acham bom? Porque eu acho que deu. Pode ser. Pode ser. Eles vão meter tanque, é bom? Pode ser. Então. Vamos ver se dá certo. É que sabe o que eu faria, mano? Acho que a gente vai tentar fazer um backdoor. Dreeze, eu e Coelho e vocês pela frente. Aí os caras vão voltar, a gente segura os caras, vocês avançam e a gente fecha os caras. Vamos pela esquerdinha, eu vou subir a parede. Vamos todo mundo pela esquerda. Então vamos todo mundo pela esquerda. Bora, bora, bora. A esquerda ali é o seguinte, ó. Eu vou subir a primeira parede pra nós ir pra esquerda. Aí quando chegar no túnelzinho lá, o primeiro que passar eu subo a parede e a gente vai morrendo. Prende o cara lá dentro. Não vai morrendo? Viu? Morrendo. Passar, ele abre, ele levanta. A gente vai se entregando, entendeu? Primeiro, quem vai ser o primeiro a se entregar aí? Ah, se você tem que só, isso aqui é um 3 no que a gente faz diariamente, com Deus. Nossa, esse Reaper é muito bonito, mano. Olha esse skin, vai tomar no meu cu, sério. Olha esse skin é muito foda. Olha esse skin é muito foda. Você comprou as caixinhas? Eu peguei todas, liberei todas de Natal. Olha esse skin mesmo. Como, mano? Eu peguei 50 caixas e não liberei todas. Eu peguei 105 caixas. Vai ser comprou, né, Patio? Sim, comprei. Algumas skins você comprou, né? Ah, então, eu comprei. Tive que liberar. Ó, ó, se meta na esquerda, se meta na esquerda, se meta na esquerda. Eu já passei direto, já. Calma aí, calma aí que você tá... Ah, mano, esse bicho é muito forte, velho. O DPS dela tá muito alto, mano. Escroto. Dá se meta, mano. Eita porra. Tá cheio de turreta aí, cuidado. Já foi, já foi. Turreta já foi, já foi. Eu avancei, eu avancei. Foda-se. Passei, passei. Aiei. Passei. Ah, tem turreta. Morreu. Eu preciso de vida. Eu tô morto, né? Puta, um genja aqui ia ser tão bom, mano. Tô voltando aqui. Tô voltando, né? Mano, eles esqueceram o ponto. Eu vou pra lá. Bora, o kit. Olha o cancerário dando um rolezinho ali no... Ih, vou morrer, vou morrer. Tô no ponto, tô no ponto, tô no ponto. Vai, 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 bora, bora que eles vão voltar. Vai, 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 que eu tô indo também. Vou aproveitar que vocês me chamam da... Ah, mano. Essas turretas, velho, elas tão me nerfando. Boa, boa, boa. Boa, na faca. A turreta vai me fuder. Heinrich, morto, 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 morto. Morreu, morreu. Ah, puta, me matou. Soldado e russa. Nossa, mano. Soldado e russa. A russa me... A russa me... Alguém me ajudou com a mim aqui. Alguém me ajudou com a mim. Alguém me ajudou com a mim. Alguém me ajudou com a mim. Ah, não. Torreta. As turretas boas são ulti. Boa, boa. Morreu a outra aqui. Morreu a russa. Vai, vai, vai. Eles são de TP, mano. Eles tão de TP, é. É que eu vou atrás. Tá aqui atrás, TP. Tá aqui atrás na direita. Matou a simetra. Ah, vai, meu. Deixa aí, deixa aí. Passou no botão fete. Nossa, covaram. Vai que eu tô comendo a ulti dele. Vai que eu tô comendo a ulti dele. Matou a murcha. O soldado me comeu. Eu achei o TP, velho. Mas eu não consegui chegar. Tá na direitinha. Tá na direitinha. Passando ali e na direitinha. Mas passando a principal? Passando a principal. 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 A gente vai ganhar agora, pô. Derupei todo mundo aqui. Vai, vai, vai. Isso não tá mal. Droga. Mercy deles? Foi a mercy deles? Boa, Drizzy. Deixa eu tentar me jogar lá. Morreu, morreu, morreu. Morreu, 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 morreu. Morreu, 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 morreu. Nossa. TP deles foi? Nossa, olha, a russa me moeu de novo, mano. Tá foda essa russa. Já era, pô, tipo? Já era, já era. Bom, tava aqui pertinho. Deixa eu ir direita com essa aí. Foi ele, foi ele, foi ele. Bora, Drizzy, bora, Drizzy. Por aqui, vai, 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 vai. Soldado morto, trouxa. Ah, ah, foda que azar é muito bom. Matei, matei a simetra. Ó, azar tá pegando o morto, tá pegando o morto. Morto também? Vamo aí. Morreu. Pegar, tô chegando, tô chegando, tô chegando. É o guarda, galera. O guarda morreu. Vai, pega o ponto, pega o ponto. Ai, boa. Eu tô pegando o ponto, mas tô congelado. Heinearth, heinearth. Heinearth morto. Fira essa barrinha da rede, menino. Boa, Zé. Eita, que estompo, hein, leque. O healer segura sozinho aqui, mano. Nossa, jogou demais aí. Jogamos demais, time. Fira ainda, mano. Boa. Ação final. Um hilócido. Segunda vez, já, mano. Primeirinho, hein. Dá até pra fazer um compilado, hein, Pati. Com esses dois vídeos aí. O quê? Combinado de dois vídeos, né? Só se for. Ó, foi bonito mesmo aí. Ó, Pedrinho. Para, Pedrinho. Tá como? Estola. Olha. Olha o castanho. Eu castanho ele gozando na cara de todo mundo. Puta que pariu. O Pedro tá f***. Ele se vai morrer ou não vai, ele só gira e bate. É, mas é assim. O Pedro derruba a meia, vai lá com o pintinho e começa a mijar na minha casa. Boa time, boa time. E essa é a sinergia. Você vê que o time tá em comunicação quando todo mundo vota na mesma pessoa. Caralho, tô orgulhoso. Eu tô até o caduinho pro time. Não, é que a gente não quer que eu... É que o funk não tá aqui, senão o funk teria votado nele mesmo. É verdade. É verdade. Ele sempre faz isso. Fiz um build pra caramba. Sabe por que a gente tá ganhando? Porque até agora... É o mais alto da minha carreira, cuzão. Nossa, eu ganhei 30 pontos. Por que o caueiro tá aqui? Saudades do caueiro, um beijo. Não, eu chamei ele. Só que ele falou que tava embriagado. Por isso que eles vão ver ele agora.